Olá meus queridos, a gente tá aqui no Storage Hunter Simulator, que é basicamente mais um simulador que a gente tá chegando aí. Já agradeço ao Lorkit e também a Racunza Studios por ceder a chave pra gente trazer isso pra vocês, tá? E esse jogo aqui vai tá aqui na descrição pra você já adicionar na sua lista de desejos ou adquirir. Lembrando que só de adicionar o jogo na lista de desejos, você já ajuda demais, tá? Então, é o seguinte, o Storage Hunter Simulator, pra quem gosta ali de jogos de progressão, simuladores com progressão, vai gostar demais, que esse jogo tem bastante. Então, a gente tá aqui na loja de penhores já, mas ela não é o principal. Vamos fazer, começar já na loucura. Vamos pegar um leilão, vamos selecionar aqui, ó. Esse leilão aqui não tá barato, hein, cara. 226 no preço de abertura. Tem uma grande chance de eu não conseguir nada, isso aí. Eu não consegui comprar o leilão, então o valor tá bem alto. Mas é o seguinte, vamos lá mesmo assim. Eu vou colocar o piano só aqui dentro da nossa loja de penhores, que sim, meus caros, se eu comprei essa loja de penhores, você não começa com a loja de curida, você tem que juntar ali uns 2 mil pra poder adquirir essa loja. Mas eu comprei a loja de penhores dessa primeira cidade. E a gente vai depois na segunda cidade também. A gente vai lá na segunda cidade depois, buscar um item que eu levei pra avaliação. Eu já vou explicar melhor tudo isso pra vocês, porque o jogo, ele tem muita coisa, tá? Ele é recente, esse não sou, mas ele tem bastante coisa e ele tá na temática de Halloween, como vocês estão vendo. Vai ter temática de Natal no final do ano também, já foi avisado. Então, olha só, eu abri esse baú aqui, a gente tem alguns itens dentro dele já, cafeteira e um outro negocinho. Eu já vou levar lá pra nossa loja de penhores, pro nosso querido funcionário já colocar a venda. E depois a gente vai no leilão. Seguinte, nesse jogo aqui, você vai olhar esses armazéns e etc. E a gente tem dois equipamentos. A gente tem um equipamento de conserto e equipamento de verificação de itens. A gente vai verificar os itens pra ver a raridade dele e também o valor que ele tá, né? O valor dele, desse item. Esse cara comprou alguma coisa? Ele comprou, ele comprou, acho que... Nossa, ele me ajudou muito, esse cara me salvou. Ele amo, tá, amigo? Eu não sei se cara é você, mas, ó, você mora no meu coração, porque você acabou de conseguir 800 duoletas pra mim. Então, vamos ver aqui se ele tá ativo. Eu não lembro se eu ativei. Opa, você quer barganhar, amigo? Ó, que legal. Se tá na loja de leilão, você pode... Ah, eu não precisei. Você pode conversar com o cara e negocia com ele. Então, tipo assim, ele... Ah, tá por 230, eu pago 200. Você pode conversar com ele pra tentar negociar um preço pra ele levar o item. Então, a gente vai pegar aqui, ó, já mais dinheirinhos. E o nosso alistar já automático já tá funcionando. Então, sem que um item for vendido e tiver espaço, o nosso funcionário já vai colocar o valor nele e colocar ele aqui. Então, vamos lá pro leilão, porque agora sim a gente pode ir. Mas, continuando, a gente tem duas ferramentas, tá? A gente tem a de reparo e a de verificação. Aí, de reparo, você tem que evoluir bastante, mas quando o item, no meu caso aqui, né, que eu tenho nível 1, quando o item tá quebrado, ele vira qualidade ruim, mas isso aumenta o preço dele. Então, é uma ferramenta muito essencial, assim como a de verificação, que a gente já vai ver, inclusive agora, tá? Então, tô aqui com o meu carrinho. Já vou deixar ele de rec estacionado. E bora começar esse leilão. Vai, tia, mostra o que que tem nessa coisa aqui. Uh, tem bastante itens. Tem uma mesa de pôquer, tá? Que eu sei que custa ali uns 150, mais ou menos, depende da qualidade. Essa máquina, cara, eu não consigo identificar muito bem o que ela é, não. Uma lavadora? Um negócio de ciência? Eu não sei. Tem um caiaque. Tem um quadro lá no fundo. Tem uma coisinha de água. Isso aqui eu não consigo identificar muito bem com os botões. É uma registradora. Cara, itens interessantes. Vamos começar o leilão? E a gente começa com o preço base, né? Que eu falei que era de 200 e pouco. Então, ó, 226. E a galera vai dando lance, ó. Essa mulher aqui deu lance. Esse cara também. E a gente pode aumentar esse lance. Eu posso aumentar em 20 dólares ou 40 dólares. Aumentei em 40. Cara também. Vou aumentar mais 40 dólares. Vou aumentar 80 dólares agora. Vou apelar. E aí? O cara tá querendo brigar comigo aqui, hein? O tatuado tá querendo brigar comigo, pô. Eu sou caipira. Se liga aí, cara. Rapaz, 666. Vamos ganhar? Ganhamos. O maior lance foi nosso. 666 dólares. 666. Tô até com medo porque a gente tá no clima de Halloween. E eu ganhei por 666. Então, ó. Venda de instantânea, tá? Quando o item for assim... Não tem por que levar ele. E etc. O jogo de batida é opção de venda instantânea. É mais como se fosse um descarte, um lixo. Alguma coisa nesse sentido, tá? E a gente tem muitos itens aqui, cara. Muito legal, tá? Esses itens aqui, muitos deles são novos pra mim. Muitos deles novos pra mim. Como eu mencionei, como a gente tem clima de Halloween, a gente tem, por exemplo, abóbora, fantasminha. Então, a gente tem esse tipo de coisa. E no Natal, provavelmente, vão ter outros itens, tá? No lugar. Mas é bem interessante a gente ter essa temática. Ó, eu verifiquei o... A abóbora, ela tá com qualidade normal. E eu... Como ela é verde, né? É comum. Eu consigo saber o preço. Mas alguns itens, se forem únicos, eu não consigo saber. Raro eu ter consigo porque eu já upei a minha ferramenta. Então, eu consigo ver o preço de itens raros. Mas, inicialmente, você também não vai conseguir, tá? Você vai ter que upar a sua ferramenta. É uma máquina de lavar, acertei. Pra você conseguir fazer isso. Cara, são muitos itens. Eu não sei se eu vou conseguir levar tudo. Mas, vamos tentar, né? Vamos fazer o nosso tetas. Então, vamos começar com uma ski. Que eu ainda não verifiquei. Vamos verificar o ski aqui, ó. Bastante ski. E vamos colocar na vanzinha. Pronto. Vamos pegar itens menores primeiro. Aqui, ó. O bicho do dia das bruxas. Vou consertar que ele tá quebrado. Aumentamos o preço dele. Vamos colocar ele deitado. Que eu acho que daí dá uma amenizada no espaço, né? Tem a isca de pesca. Também, ó. Bem tranquilo da gente levar. Menininho. A caixa registradora, eu acho que também a gente consegue levar de boa, né? Ela não é tão grande. Acho que a gente consegue deixar ela no espaço assim. Que não vai atrapalhar, né? Vou colocar ela mais pra cá. Que é onde já tem itens mesmo. Esse baú. Que inclusive é a primeira vez que eu pego esse baú aqui. Acho que eu nunca tinha pego o baú raro. Eu coloquei pra cá. Uma camisa. Camisinha tranquila, né? Camisetinha aqui bem de boas. Tem a máquina de lavar antiga ainda. Que eu vou tentar colocá-la deitada aqui mesmo. Meus amigos, olhem só esse malabarismo aqui que eu tive que fazer. Pois é. Deu pra colocar tudo, tá? Então a gente conseguiu colocar tudo na vãzinha e vamos nessa. Fiquei um bom tempo aqui, tá? Já é 3 horas da tarde no jogo. Demorei um pouquinho aqui pra conseguir fazer isso. Mas funcionou. Então a gente tá conseguindo levar os itens aí de volta pra nossa... Nossa coisinha aqui, né? Pra nossa casa de leilões. Nossa casa de leilões. Nossa holagem de pinheiros. Estacionar os itens aqui. E vamos lá começar a colocar eles aqui pra dentro do armazém. Eu vou colocar manualmente. Pela RP, né? Então vamos colocar eles aqui assim, ó. Esse aqui tá enganchado ali. O nosso funcionário vai ter trabalho, viu? Pra colocar tanto item assim. Esse aqui eu consigo consertar, né? Tá. Eu não sei se eu verifiquei tudo. Vou ver isso já já. Porque eu realmente não tenho certeza se eu verifiquei todos os itens. E aí a gente ainda tem que levar um baú. A gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem que levar esse baú. Pegar o outro. E passar na outra cidade, inclusive, pra levar um outro item. E buscar o outro. Então, tipo assim... Nosso dia hoje está completamente cheio. Tá certinho. Ele já colocou os itens aqui pra gente. Então já já a gente vende esses itens. Deixa eu ver no armazém aqui rapidinho. Se eu esqueci de fazer alguma coisa. Esqueci de analisar a mesa. E analisar o fantasma. Prontamente. Então vamos verificar ele aqui, ó. Fantasminho verificado. Pronto. E a mesa... Tá quebrada. Vamos consertar ela. E vamos lá. Então agora a gente vai lá buscar o nosso baú que abriu. Se não me engano. Ó, a gente chegou aqui no chaveiro do negócio, tá? Então aqui que a gente lava e traz baús. Então vou deixar o baú aqui com ele. 20 dólares pra ele abrir esse baú. Então daqui algumas horas vai estar pronto. E a gente vai buscar o piano de volta ali. E a gente vai lá pra outra cidade. O que que rola? Eu vou colocar esse piano aqui pra gente levar. Porque é o seguinte. Esse piano aqui ele é único. Como vocês estão vendo. Eu ainda não consigo verificar itens únicos, tá? Eu só consigo verificar itens no máximo raros. Então pra esse tipo de item a gente tem que levar eles lá pra outra cidade. Então a gente vai se encaminhar pra lá. Pra poder levar esse item e buscar um outro que eu já levei. Que a gente, né? Eu acabei indo levar a equipamento de academia. Pra eles analisarem que também era como item único. Então a gente vai levar esse piano e vai buscar esse outro item. de volta. Se não for muito demorado, a gente espera lá mesmo. Pra trazer os dois itens juntos. Olha que legal. A questão do crack aqui na minha esquerda. Os tentáculos ali. Então eles têm toda essa temática de a lua enrolando. Inclusive eu percebi que durante a noite você vai ver vários fantasminhas espalhadas. Inclusive por cima das casas. Por cima de placas. Vai ter vários fantasminhas espalhadas. Mas é só durante a noite. Bom meus caros. Chegamos aqui. Essa loja aqui que vai ser tecnologia e casa. A gente vai falar com ele aqui. E ele tá pedindo aí 30 dólares pra ver o nosso piano por 6 horas. É coisa pra caramba. Olha que massa, né? Tem esse tátua aqui nessa cidade. Que é a cidade maior. E os caras colocaram uma abóbora no rosto da estátua. Então eu já tô esperando já o nosso gorrinho de Papai Noel no Natal. Prontinho. Chegamos aqui. Que é o lugar que a gente veio deixar o equipamento de ginástica. Ginástica, tá? Então tá pronto. Ele aparentemente, ó. O valor de mercado dele era 200. Mas eu consegui consertar ele. Porque ele tava quebrado. Então. 359. Vou colocar ele já aqui. Eu não sei se tem uma loja de pinheiros pra aqui. Mas se tiver a gente vai vender nela, tá? Acho que eu não vou nem colocar na minha. Porque daí a gente teria que voltar e etc. Eu vou deixar o piano pra gente colocar lá. Então peraí. Deixa eu só conseguir colocar esse aqui. Porque ele é todo estreito. Vamos ver onde é que tem uma loja de pinheiros aqui. Ó. Esse é o mapa dessa cidade, tá? Então a gente tava nessa cidade aqui debaixo. Esse é o mapa dela. Então vamos na loja de pinheiros. E eu vou passar na concessionária. Pra gente ver os carrinhos que tem pra vender. Ó. Cheguei na loja de pinheiros dessa cidade. Dá pra ver que é bem grande, tá? Bem mais espaçosa do que a minha. E vamos vender pra ele aqui, ó. Por 359. Aquele equipamento de ginástica. Já deu um dinheiro pra gente, ó. Como a gente vai ficar aqui pra esperar o piano. Vamos dar uma olhada nos carrinhos da concessionária. Pra ver o que que tem. Caraca, que loucura. A gente tem o mesmo... Praticamente um S-K-In que o meu, né? Tá aqui. Esse carro já foi comprado. Não posso clicar aqui pra ele. E tem esse aqui. Eu não posso comprar ele ainda. Mas é um caminhãozão, cara. Olha isso aqui. Tem vários carros bonitinhos por aqui e tal, né? Mas olha que caminhãozão. Esse caminhãozão aqui seria perfeito pra gente poder... Levar tudo que a gente precisa, né? Então vou ficar de olho pra gente poder comprar esse carro aí. Bom, meus caros. Eu passei realmente a noite aqui esperando abrir, tá? E abriu finalmente. Então vamos pegar o nosso piano. Pronto. Piano liberado. Vamos ver quanto é que ele vale. Cadê meu piano, moço? Tá aqui embaixo. 366 doletras. Esse aqui a gente vai colocar lá na nossa loja de pinhores. Então, coloquei aqui na vãzinha e partiu. Vamos pra casa. Bom, meus caros. Eu já vou passar aqui, inclusive, pra abrir o baúzinho aquele que a gente comprou. Ele tá pronto. Ele tá mais de um dia pronto. Então vou abrir ele também. Vou ver o que que tem dentro. Tem uma tigela. Cara, que horrível, tá? Só o baú mesmo. Raro. Me enganou. E mesmo sendo raro, ele não custa quase nada. Então, vamos lá. Colocar na nossa loja e também coletar nosso dinheiro que tá na loja disponível. Pronto. Vou colocar o piano aqui também. E fechou. Pra dar uma olhada aqui dentro. Como é que tá a situação? Ó, o piano ele colocou por 549. Um bom dinheiro. A mesinha ainda tá aqui. Ó, vamos ver. Chegou uma senhora aqui. Olá, senhora. Se quer comprar essa mesa, é 101 dólares. E aí, se quer? Ó, levou. Não quis nem negociar. Só pegou. O fantasma tá aqui. Tá 174 dólares o fantasma. Ó, chegou mais alguém. Olá, senhora. Tudo bem? O que que você acha desse magnífico item? Que está aqui por 6 dólares. Você quer negociar? 78 dólares. Eu vou barganhar um pouco mais. Espera aí. Vamos ver. Como é que funciona? Eu tenho que clicar em barganhar? A primeira vez que eu faço isso. Hum, eu errei. Tá. Vou tentar barganhar de novo. Meu Deus do céu. Eu sou péssimo nisso. Isso é algo de graça pra mulher praticamente. Eu sou péssimo em barganhar. Vocês viram, né? Ó, a gente tem mais de mil dólares pra pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pegamos esse dinheiro, tá? Eu vou quitar minhas dívidas. Peguei. Quitei. Não tem mais empréstimo rolando. Tô com 800 dólares ainda. E tem coisas pra vender. Eu vou colocar uma especialização. O que que a gente vende mais aqui? Arte e cultura tá rolando. Equipamento. Casa. Eu sei que eu não sei o que que tá considerando. Que eu não consigo mais ver. Então, vamos colocar uma especialização pra loja. Vamos comprar uma especialização. Que é a nossa missão, né? Cara, eu vou comprar a especialização de casa. Eu acho que vem muito item de casa. Muito equipamento. Mas também vem muito moda e beleza, né? É complicado. Sendo bem sério. Bem complicado. Tem como aumentar minha chance de barganha. Eu vou colocar item de casa. Só porque a gente tá com o piano, tá? Então, comprei aqui e fiz a nossa quest, ó. Torce um caçador de armazéns. Para a vivência. Caso de concluir a missão tutorial, ele desce seus primeiros passos no caminho e se tornar um verdadeiro caçador de armazéns. A partir de agora, você deve expandir seu império. Adquire a riqueza e aumente seu nome por conta própria. Atividade sugerida. Visitar a cidade de Black Elk. É a que a gente tava. Investir no seu negócio. Que é o que estamos fazendo. E participar de leilões a cegas. Olha aí, hein? Essa aí eu não conhecia. Dos leilões a cegas. Aqui. Ele já libera aqui, ó. Nos leilões. Será que tem algum aqui que já é leilões a cegas? Talvez esses What's in the Box sejam um leilão a cegas, né? Não tem região. Interessante. Interessante. Liberamos coisas novas, cara. Legais. Legais demais, tá? A gente tem aqui, ó. A gente vai liberando a nova casa e carros. Level 20. Novo nível de leilão. Novo nível de leilão. E no próximo eu libero o novo nível de leilão. E também o novo nível de leilão. Que leilão, leilão. Tá. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá rapidinho olhar os carros. A gente viu o caminhão na outra cidade, né? Que a corda aqui também liberou novos carros e inimigos. Quero dar uma olhada nisso. Quero ver se tem alguma coisa interessante. Ó, tem um fantasminha ali no telhado. Não, aqui é o nosso carrinho, né? Que já existe. E esse outro aqui. Que tá por 5 miletas. Cara, não... Sei lá. Deve ser um pouquinho melhor. É um pouco mais espaçoso. Mas acho que valeria mais a pena a gente guardar pro outro, né? Então... Bom, meus queridos. Eu vou finalizando por aqui. A gente já tá bem extenso. Mas já deu pra vocês terem uma noçãozinha do jogo. A gente acabou participando de poucos leilões, né? Mas eu queria mostrar mais... É... Toda a variedade que existe no jogo pra vocês. E não focar tanto em cima dos leilões. É claro que esse é o foco do jogo, né? A principal temática. Mas... O jogo tem N possibilidades pra você fazer. E diversas outras ações e cidades pra você visitar. Como fazer outras coisas por lá também. Como que eu citei os especialistas, tá? Então... Voltei pra casa, né? Minha casa padrão. Minha primeira casa do jogo. E vou a membro pra salvar meu jogo, se necessário. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho pra deixar as notificações. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.